Ele fica marcado no mapa, do rostinho, tá vendo? Nossa, tem uma GPS Por que ele fica marcado? Porque ele é um veículo legal Veículo legal é o que? Um voo de outro Eu não sei Ele tá indo na Bênis Ele tá saindo É, mas ele parou, parou ali Parou, parou, vai Acho que tem um tempo Pode efetuar de espada no pneu, viu gente, assim que vê Esse veículo eu não pego não, não tem como não Só com a Dodge Se ele copou balas aí, é foda Ah, é trepe, é trepe, ali é trepe Vamos acompanhar, vamos acompanhar Achei que tá querendo pegar a BR Nossa, na reda, se não não pega nem foda Isso aí que é foda, olha Só superior que pode usar dois Nossa, deu batido Não pega nem foda Tem um braço Tem um braço Tem que aprender, né? É, tem que pegar todos nós Ele vai, acho que ele vai pegar a BR Tem a camiseta que não volta É, vai acabar o tempo Acho que ele tá achando Deve ter um tempo Deve ter um tempo Deu, vira esquerda Virou aqui, ó Ah, não, virou aqui não Nossa, eu treinei Virou na direita A esquerda A esquerda Sem chance de pegar isso Entrou nesse biquinho aqui, ó Entrou no biquinho Entrou aqui Entrou aqui Entrou aqui Entrou aqui Vai resto, vai resto Vai resto Agora não pode perder mais não Pode efetuar de fora Entendeu, pode dar Isso não pode conseguir nem Vou buscar mais não É minha Nem deve chegar mais a bala Não pode nem ver o carro mais Sumiu Que estranho desse veículo legal aí É muito roubado mano Vem que como consegue Um bagulho desse Não sei, é um avião Olha ele lá na frente, estão indo, estão apanhando Estão apanhando ainda Eu acho que nós perdemos Como é que persegue o trem dele? Olha lá, é na frente Pode dar, pode dar no que bateu, vai, dá no pneu É, parou Perdeu, perdeu, sai do carro com a mão para cima Vai, vai, desembaca, desembaca Estou tirando o cinto, vai, vai, vai Pode eugenar, pode eugenar Ele vai dar comunicação com as caras O maluco ainda vai falar assim que não podia estirar porque ele estava em movimento e podia acertar ele Só não correr Não é ferro, não é burro da petícia É que eu acho que é isso Pô, deu o Samu, pô Será que foi esse Samu que salvou? Não, não Ali, ele correu lá no fundo, correu lá no fundo, ó Na taser, taser, pega o taser Vai, parou, parou, perdeu, parou, parou, levanta a mão Ô, na moral, ô, na moral, velho Levanta a mão Ô, na moral, eu quero te falar um bagulho, velho Levanta a mão Levanta a mão Pô, sem querer, papo reto, mano Perdeu, levanta a mão Pô, foi sem querer Papo reto, mano Eu cliquei no bagulho ali sem querer pra abrir o bagulho, velho, papo reto É, mas não cancelou, né Por que que você não cancelou? Eu não sei como que cancela, pô Como não? Levanta a mão aí, vira de costas, pô Não, eu posso ter dropar aqui, velho P2, pode ir Eu não quero isso aqui, não, mano Tranquilo Se eles se entregam Na moralzinha, velho Faz o seguinte Puxa, vai me algemar por quê, mano? Vai, vai, por quê? Pra segurança Ixi, cadê o cara? Eu tava indo ali depositar o dinheiro, entendeu? Não, calma Acabei de vender a minha moto, pô Vai depositar a minha moto, pô? Por que que o senhor correu, então? Se você não queria, por que que você não pegou e levantou a mão aqui, não? Porque, não, é que assim, mano Ah, não vê que o senhor... Não, é que, olha só Eu tô armado Eu tô armado, pode ser ver que eu tô armado O que acontece? Sempre quando o spammy para, ele me enche o saco por causa dessa arma Só que assim, mano Eu entro na sítio, eu sou assaltado todos os dias três vezes É, ele tem um spammy aqui também Ele tá armado Eu, eu já falei o spammy Teve uns spammy que me liberou até Porque eu falei, pô, a proteção, mano Ele tá preso, ele tá preso Pode ver, velho Eu tive... Eu me empreenderam uma vez por causa disso, velho Ei... Vai, amado Corta e corta Pode pegar no botão Corta e corta e corta Puta que me pariu, viu? É, já agiu? Não, já agiu Vamos pegar Pode... Pode... Eu já tô deitado aqui Código 5 Código 5